A ideia de mostrar aos alunos de onde vêm os alimentos mudou a rotina desta escola em Brasília. Nós nos deparamos com uma grande dificuldade com o nosso cardápio, que consta frutas, verduras, legumes, e as crianças não aceitavam alimentação. Começamos a pensar uma maneira, e a primeira coisa, nós começamos a guardar sementes das frutas que eles comiam. E eles acharam muito interessante, alguns já sabiam que as plantas nasciam das sementes, outros de jeito nenhum. Minha mãe compra no mercado, não existe planta, não dá fruta não. As sementes plantadas pelos pequenos aos poucos foram germinando. Na escola, em canteiros individuais, são cultivados hortaliças, temperos, até um pé de mamão está crescendo por ali. Tudo graças aos cuidados dos alunos. A coisa mesmo de estar mexendo com a terra, hoje em dia eles moram em apartamento, quase não tem essa possibilidade, né? Então aqui na escola a gente teve essa oportunidade de eles participarem, eles viram a sementinha, eles plantaram, colheram, foram feitas algumas receitas. Então quer dizer, é você ter na prática aquilo tudo que a gente vê na teoria. E assim, brincando de cuidar da terra, todo dia os alunos da professora Ana Maria aprendem uma nova lição. Tente cuidar, e deixar um potinho no sol, e cuidar, e depois que ela assiste, se está todo o tempo no sol, ela vai morrer também. Preciso jogar água muitos dias, e depois cuidar dela muito. O projeto Sementes da Vida, além de render frutos, garantiu o primeiro lugar na lista dos premiados da etapa estadual, da 11ª edição do prêmio Professores do Brasil, que é promovido pelo Ministério da Educação em todo o país. O prêmio busca reconhecer o trabalho de professores das escolas públicas, que contribuem para a melhoria do ensino e da qualidade da educação básica no Brasil. Nesta edição, mais de 4 mil professores se inscreveram, enviando um relato de prática pedagógica desenvolvida com os alunos. O prêmio, em particular, ele visa buscar boas práticas que os professores realizam, muitos professores no Brasil realizam todos os dias excelentes práticas, e muitas vezes elas ficam escondidas. No país, de acordo com o Censo Escolar 2017, realizado pelo Ministério da Educação, temos mais de 2 milhões de professores somente na educação básica, que vai da educação infantil ao ensino médio. Mais de 1 milhão atuam na zona urbana e mais de 345 mil na zona rural. A maioria são mulheres. Nosso papel é quase fundamental na vida de uma criança. Nós somos profissionais da infância. Quando a gente toma consciência disso, a gente só quer fazer o melhor. A gente tem computadores, a gente tem tablet, a gente tem celular, mas esse espaço da escola, como vocês podem ver aqui, é único. Essa convivência com os nossos alunos e o professor ali mediando todas essas questões, é que faz a diferença na vida dos nossos alunos. E é isso que nos move a efetivamente continuar o nosso trabalho. Legenda Adriana Zanotto